Boas pessoal, para vocês hoje trago-vos aqui a reconstrução e a recuperação de uma figura de Exterminador 2 da Kenner de 1996. Este neque foi-me oferecido, na altura era apenas um brinquedo e hoje vou transformá-lo numa figura de ação. Como podem ver, ele era muito simples, partes plásticas e cor nada texturada. Inicialmente já acabei por cobrir com alguma massa de moldar para tornar os orifícios das feridas muito mais reais. A partir de agora, será a pintura e promenores finais. Neste vídeo também podem contar com a construção de T-1000 e a construção de um set que representa a cena final do filme. Espero que gostem e vamos lá! Tchau! 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 Tchau!